Com apenas 19 anos, mas já titular em todos os 34 jogos que fez pela equipa principal, António Silva está a ser seguido por alguns mais importantes e poderosos clubes da Europa. Esta quinta-feira, a imprensa alemã deu conta de que também o Dortmund está muito atento e entusiasmado com o potencial do defesa central internacional português, mas alerta para a muita concorrência que terá de enfrentar se entender avançar para o negócio. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Benfica em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às últimas notícias dos encarnados, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Continuando. Recorde-se que ainda numa fase muito inicial da temporada, o PSG tentou negociar com a Sada encarnada à saída do jovem. De Inglaterra, surgem constantes indicadores de que é interessados, potencialmente com o Liverpool à cabeça, já pensando num substituto para o neerlandês Virgil van Dijk, que tem 31 anos. O que parece certo é que será muito difícil ao Benfica manter António Silva além da próxima janela de mercado, no verão. De qualquer forma, o jogador tem contrato e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, o que dá aos encarnados alguma margem para gerir o processo com conforto. Qual a sua opinião? Coloque nos comentários, pois é muito importante para o nosso Benfica. Fique atento, pois te atualiza qualquer instante sobre as últimas notícias do Benfica. Te vejo no próximo vídeo, até mais! Fique atento, pois te vejo no próximo vídeo.